A polícia civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Governador Valadares. Uma espingarda e um revólver foram apreendidos. Esse material que aparece aí sobre a mesa. O Miguel conta como é que foi essa apreensão. Eu vi lá, Miguel, parece que tem droga também, celular, munição. Você vai me contar sobre isso. O Miguel já falou comigo aqui antes? Cadê o Miguel quando estou vendo ele aqui? Ele não tem que aparecer aqui não? Aí ele aí. Ó, Miguel, você vai me contar sobre isso? Ô, Nico, você viu certo. Viu além das armas, drogas, uma faca tática, aparelho celular, munições e outros materiais foram apreendidos na casa do servidor público. De acordo com informações da polícia civil, ele não estava em casa no momento. Até então, né? Ele não havia sido localizado. As investigações ainda continuam. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Valadares disse que no momento da ação policial, o homem não estava no local de trabalho. Ainda no comunicado, a Secretaria disse que quando a pasta for oficialmente notificada, vai tomar todas as medidas necessárias em relação também, né, ao funcionário efetivo da pasta municipal. Então, todo o material, este que aparece aí na mesa, foi apreendido e levado para a delegacia de polícia civil. Esta ordem judicial foi cumprida no bairro Sertão do Rio Doce, aqui na cidade, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação, tá? Qualquer novidade sobre esse caso, traz para a gente aqui. Ah, o Júlio tinha comentado alguma coisa nesse sentido, por isso que eu perguntei, viu, Bebiano? É porque o fato de ser um funcionário efetivo, né? Aí eu não sei se é... É, porque tem a nota aí, dá uma olhada aí, normalmente a prefeitura se manifesta, né? Porque a gente citou aqui que é um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Governo de Valadares, inclusive a própria polícia que informou isso, né? A polícia colocou lá no boletim de ocorrência, o famoso REDES, né, Registro de Evento de Defesa Social. E aí, citando isso, então, naturalmente a produção costuma perguntar, a Secretaria Municipal de Saúde ou a Procuradoria da Prefeitura se quer se manifestar sobre isso, né? Pode não ter nenhuma relação, né, com questões relacionadas à prefeitura, mas o fato de ter encontrado crachá e essas coisas aí, então a prefeitura precisa realmente responder, né? Até para se eximir de qualquer situação, né? Mas a polícia, quando faz isso aí, ela realiza outras diligências a partir do cumprimento desse mandado, né? E aí foi uma atuação da Delegacia Antidrogas, por meio de um mandado judicial, então teve autorização do juiz para ingressar lá e tentar localizar. Tem a nota aqui? Tem a nota? Hã? Ah, sim. Essa operação foi no sertão do Rio Doce, inclusive a gente já abriu o jornal aqui, mostrando, né, a região lá, o bairro Jardim do Trevo, Santa Paula, o sertão do Rio Doce, e há essa arma aí, Bebiano, que é... O Miguel falou ali, mas eu não sei que arma é essa, né? É. Tem arma branca. Aquilo é droga, não é droga? O Miguel falou isso aí que está na ocorrência, não falou, Bebiano? Isso é droga, né? É, droga e armas, né? É. É. Tem a nota aqui, né? É. A Prefeitura enviou a nota na Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que, segundo informações preliminares e não oficiais, o servidor efetivo não estava em local de trabalho. A suposta motivação do mandado de busca e apreensão não tem relação com exercício profissional. Assim que a Secretaria for oficialmente comunicada, tomará as medidas administrativas necessárias. Então, está aí a nota da Prefeitura, né? É, o jornalismo impõe isso, né? A gente, como citou aí, né, o fato do alvo desse mandado, esse mandado foi em desfavor de alguém que é da Secretaria Municipal de Saúde. Então, está aí a nota da Prefeitura. Obrigado aí, viu, retaguarda.